Um homem suspeito de cometer vários furtos em Governador Valadares, na região leste do estado, foi preso. Ele estava carregando um sofá nas costas. Dá uma olhada. Uma poltrona, um jogo de xícaras e alguns suplás de mesa. Este foi o material apreendido com o suspeito nesta quarta-feira. O homem que estava tirando sono de comerciantes de Valadares foi preso em flagrante quando carregava estes materiais que havia acabado de furtar no centro da cidade. A equipe tinha acabado de assumir o serviço para iniciar o turno. Deslocavamos para o setor, que é o nosso setor aqui, o Carapina. Quando na rua Israel Pinheiro, o cruzamento ali com a rua Peçanha, nós encontramos, nos deparamos com os dois autores, o casal carregando uma poltrona nas costas. Quando eles viram a nossa viatura, eles apressaram o passo, ficaram bastante incomodados. Tentaram ficar olhando para um lado e para o outro, o que levantou a nossa suspeita, além deles estarem carregando aquele material, que inclusive estava até com preço. E resolvemos então proceder a abordagem. Quando procedemos a abordagem, já identificamos um dos indivíduos, o homem mais precisamente, que é contumaz na prática de furto, tem cometido diversos delitos dessa natureza nas lojas, no centro da cidade de Governador Valadares. Segundo a polícia, o homem conhecido como Dentinho é suspeito de cometer vários furtos na cidade. Muitos crimes foram flagrados por câmeras de segurança. Neste vídeo, do dia 3 de novembro, o suspeito aparece furtando uma televisão e uma bolsa em uma empresa. Neste outro vídeo, ele foi flagrado estourando a porta de uma loja de produtos ortopédicos. Usando um pedaço de ferro, o homem quebra a porta maior e depois quebra a outra e invade o local. Este outro registro, da semana passada, mostra uma ação do suspeito em uma loja de roupas na Israel Pinheiro. Ele abre a porta de aço e, usando o ferro que segura a porta, quebra a vitrine e invade o local. De acordo com a polícia, a prisão de Dentinho vai trazer alívio aos comerciantes. Diferentemente das outras situações, o indivíduo é autor de diversos furtos, o qual ele é identificado através de imagens dos próprios comércios. Porém, ele era identificado através das imagens, porém não localizado, tampouco o material das outras vezes. Dessa vez, não. A vítima ainda não sabia que havia sido furtada. Graças ao tirocínio da equipe policial, nós identificamos que ele poderia estar cometendo um delito naquele momento e efetuamos a prisão dele em flagrante, antes mesmo que a vítima soubesse que havia sido furtada. Acredito que agora o pessoal vai ter um aleve nesse tipo de delito, uma vez que o indivíduo era contumaz, o seu modo desoperante sempre da mesma maneira. E apesar de diversos delitos a qual ele havia cometido, a polícia militar está sempre presente nas ruas, através das RPs, as equipes do GEPA, Tático Móvel, sempre tentando prevenir esse tipo de delito. Não só os grandes delitos, também como esses pequenos delitos. A PM pede que a população faça denúncias, sempre que vir alguém em atitude suspeita. Olha, ousadia é a palavra que define esse homem aí, que é conhecido como dentinho, né? Ousadia, ele quebrando o vidro daquelas portas, impressionante. Olha isso, olha ele carregando a TV em um dos crimes. Olha a facilidade que ele tem. Gente, uma televisão dessa é dificílima de carregar. Ela é sem jeito e ele leva num dos braços ali. No outro furto, ele quebra a vidraça de uma loja para ter acesso ao local. Olha ele batendo com a marreta na porta. Olha, olha a audácia desse homem. Meu Deus do céu, mais um crime que ele agiu. Ele abre a porta, pega uma marreta, alguma coisa e quebra o vidro. E esse é impressionante. Olha, ele usa o próprio pedaço da porta para quebrar a porta de vidro e ter acesso ao interior do imóvel. Impressionante a ousadia desse bandido. Parabéns para a polícia, viu? Olha, ele usa o próprio pedaço da porta para quebrar a 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 porta Obrigado.